Olha só essa história. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu na sexta-feira uma adolescente que planejava atacar escolas em Brasília e no entorno. Outro caso semelhante, no início de maio, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também foi evitado com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As imagens divulgadas pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram a casa de uma pessoa que planejava ataques violentos e massacres em escolas do DF. No local foram encontradas diversas máscaras e simulacros de armas de fogo. O suspeito foi identificado durante a Operação SHIELD, ação que contou com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trata-se, portanto, de um exemplo de cooperação internacional entre os Estados Unidos e o Brasil, entre as diversas unidades, quais sejam o Laboratório de Inteligência do Ministério da Justiça, esta Polícia Civil do DF e as várias unidades que trabalharam juntas para a realização de um fim em comum, que seria evitar as vítimas desse possível massacre que ocorreria nesta capital. No início de maio, no Rio de Janeiro, um menor de idade também foi identificado, após a polícia constatar que ele planejava atacar uma escola no Estado e matar alunos e professores. A prevenção de crimes organizados na web é o principal meio de atuação do laboratório. As informações foram repassadas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Cabo Frio, que identificou e terminou por apreender o adolescente. De acordo com o delegado responsável pela apreensão do adolescente no Rio de Janeiro, a ação preventiva salva vidas. A ideia de que esse vínculo esteja sempre funcionando para que novas tentativas sejam frustradas da mesma forma como foi essa, antes mesmo de acontecer. E aí Obrigado.